Faz como todos nós e treina em casa. Eu treino em casa. Eu desinfeto as mãos. Eu treino em casa. Eu mantenho o isolamento social. Mantenha-se ativo, mas lata as mãos. Mantenha o isolamento social. Seja cabeceira. Eu mantenho o isolamento social. Mantenho-te por casa, mantenho-te seguro. Mantenho o isolamento social. Nós comemos em casa. Eu lavo as mãos. Amigos, já sabem. Fiquem em casa e sigam todos os cuidados reconhecidos. Mantenho-te por aqui. Eu não tenho necessidade. Mantenho-te por aqui. Mantenho-te por aqui. Mantenho-te por aqui. Não há desculpas, eu treino em casa, vocês também podem treinar Não deixem de fazer desporto nestes dias em que estamos mais recolhidos, neste tempo de emergência Não deixem de se mexer na vossa casa Arranjem um espaço especial para continuar a fazer atividade física Vida saudável para todos, hein? Obrigado Bençãos e abraços do Arran Prist